Bom dia! Boa tarde, né? Meu Deus! Olha essa criança! Acabou de acordar! Cara de sono! Vamos passear? Vamos, senão vai acabar o dia A gente não fez nada! O Miguel dormiu Até 11h30, não, meio dia já E a gente aqui esperando Ele acordar, abrir a janela Olha como o dia tá hoje Tá ventando Ai, vai ter que pegar a blusa de frio, amor Mas tá um céu bem lindo Nossa, tá ventando muito! Como não acordar feliz num lugar desse, né? Ontem eu tava tão cansada Que a gente tava assim, andando e nem Onde eu estou Pra onde eu vou E aí, uma dica que eu dou pra vocês Se você estiver vindo pra cá, traga um adaptador de tomada Fui toda feliz Pra editar o vídeo pra vocês E cadê? Acabou a bateria do computador Ô, amor! O Osmar saiu pra comprar e não achou Foi na porta pra sair Gente, ele ama viajar Meu Deus, essa criança é nosso filho mesmo, né? Não tem como negar Olha só Ô, meu Deus, eu vou te apertar Olha, o aparelho tá combinando com a sua roupa, Miguel Vamos passear Olha o que eu achei Felicidade de eu sofrer um clip Eu precisava achar um clip pra abrir meu celular pra colocar meu chip O Osmar já tá com internet Da hora que a gente chegou aqui Se você tá indo viajar, vale muito a pena você entrar em contato com a empresa EasySin4U E eles mandaram pra gente lá em casa, lá no Brasil E a gente já chegou aqui e já colocou o chip A gente não, o Osmar Porque o celular dele é mais fácil de tirar o chip Aí o meu, ele tem esse negocinho aqui, ó Vem? Mas aí eu já vou abrir Colocar vocês aqui Abriu Vou tirar o meu E olha só Meu chip Chegou tão rápido lá em casa Eu achei que não ia dar tempo de chegar E mais uma dica Se você for viajar Sempre leve um clip dentro da sua carteira Eu nem falei pra vocês onde a gente tá indo A gente vai na Ikea Ver coisas de decoração Porque a gente tá assim Numa ansiedade pra ver as coisas aqui Depois a gente vai tentar ir no museu da criança Que tem aqui Pro Miguel se divertir um pouquinho Olha, eu coloquei meu chip E já tá funcionando Vamos ver o stories da Angela O que ela tá fazendo A cachorrinha dela tem a língua pra fora, amor Becadinho Olha o preço, que louco 46.800 Yen A Angela é do Japão Quem conhece a Angela Comenta aqui embaixo Tchau Tchau Estamos chegando Vamos ver, né amor E já de cara 7,99 Gente, olha isso aqui que eu queria pra pôr no quarto do Miguel 7,99 A criança vai desenhando E aí a gente vai puxando E aí a gente vai puxando Olha aqui, amor Que legal Será que eu estou morrendo com essa cozinha? Olha a cor da cozinha do jeitinho que eu quero lá pra casa Olha isso Ai, que lindo Olha só Olha só, que linda Olha a pia Olha essa torneira Quanto é a torneira? Ó, a cozinha tá 7.905 dólares Ah, que linda Olha isso aqui Achei muito legal Essa parte aqui, ó Que tem a ilha E tem isso aqui, ó Pra pôr prato Olha, 2,99 o prato Ai, que linda Olha onde o Miguel tá Quando eu falo pra vocês que o negócio aqui é um pouco surreal Olha isso 7,99 Uma mesinha de MDF E ela é grossinha, ó Não é um material que você sabe que vai acabar logo 7,99 dá mais ou menos 23 reais, 25 reais no máximo Né, Miguel? Olha que mesinha linda é essa Ó, 19 dólares Que linda Tem a bandejinha Ah, essa daqui dá pra desmontar Não dá não O duro é a gente conseguir levar Colocar do lado do sofá Tão bonitinha A mãe queria uma mesinha assim pra colocar no seu quarto Será que a gente não consegue levar? Ah, louca, né? Ó, essa já é mais cara, 99 Mais pesada também Olha essa parte que a gente achou E olha isso daqui Não é as xicrinhas Que a Flávia grava vídeo, gente Olha isso Tá 9,99 no kitzinho Eu lembro que ela falou no vídeo dela Os quadrinhos Olha aqui 99 centavos Gente do céu A prateleira é 1,99 E os potinhos E os potinhos É 79 centavos Miguel Mamãe tá pirando Aquele momento que você fica assim Olha essa cozinha, gente Que coisa mais linda Olha isso Olha essa pia Aí o Osmar tava falando A pia deles aqui é diferente, né? Aí eu falei assim É porque eu acho que eles não lavam a louça na pia Eles colocam na máquina de lavar Mas olha esse armário Que coisa mais linda Ah, é aqui, ó A máquina de lavar Não, é Pra colocar a máquina de lavar aqui, ó Ou eu tô falando coisa errada Mas eu acho que é E eu acho que eles teriam duas máquinas Ah, é aqui a máquina de lavar, ó Ali eu acho que deve ser o lixo Mas muito linda Gente do céu Olha essa gaveta Vai ser uma fortuna É uma fortuna Essa cozinha Olha o precinho dela Tô apaixonada nessa cor de cozinha Olha a geladeira também Ai, amor Olha os potinhos 3,99 O que duro é levar vidro, né? Ai, olha esse aqui Medidor Ai, assim eu já não curto muito Mas é bem legal Bem diferente, ó Mas eu gosto mais daquela tradicional Ai, que linda É linda, mas eu prefiro a cinza Olha aquela Você vai gostar daquela Se fosse amarela, né? Ai, gente 14 dólares O que? A frigideira A frigideira Minha mãe tava pedindo uma frigideira Aqui, ó Muito caro Pesado? Não Ah, não é Gente, olha que lindo Esses potinhos Oi, filho Que foi, amor? Tá tudo bem? E esse daqui é 2,49 Olha esse prato Só que é pesado pra levar Mas é tão lindo Olha isso Ele é meio fosco Tá 3,29 Gente, olha o Miguel Achou um cachorro Grudou no cachorro Olha lá Olha lá O túnel É do seu tamanho Esse cachorro, Miguel Tem o túnel pra comprar? É, que esse túnel eu vou comprar Ah, tá Eu achei que era esse aqui Olha essa cama Que linda 89 E é legal pra ele, ó Pra criança É, pra irmãos, amor Porquinho 4,99 Um porco Como que o porco faz? É o porco É o porco, amor É o porco Olha o que ele achou Olha esse quartinho Que lindo Amor, olha pra cima Um sol Quanto é esse sol? 29,99 Ah, de nuvenzinhas Achei caro esse 30, 35 Quase 40 Só o adesivo Só uma bola Né? É, tem coisas e coisas Tão vendo? É tudo barato, gente Olha aqui Que legal 3,99 Foi Ali é um quarto de menina, ó Achou outro túnel Ai, que demais Quanto é esse? Esse é o meu paleta Olha esse aqui de circo Que lindo Tem uma nuvenzinha linda aqui Olha a casinha Olha essa nuvenzinha Ai Que linda Adivinhem o preço do túnel 10 dólares 9,99 10 dólares Isso aqui no Brasil é uns 300 reais Não, 100 reais Não, não tem 100 reais Um túnel? Aham 100 e pouquinho Ainda comentei com elas em um vídeo Elas me mandaram umas promoção Olha lá Pra colocar na caminha Gente, eu tô ficando doida aqui Oi Olha o banquinho 3,99 Um alce Ó Que lindo Ai, gente Olha que amorzinho Essa cozinha Olha só Ai, a torneira Eu acho que a torneira Sai água E é muito real Ó O botão funciona Lindinho Ai, aqui são a parte dos móveis Joguinho de cama Olha só Essas caboninhas Pra pôr em cima da cama Que legal Vamos ver o preço Vamos ver o preço dos tapetes 14,99 Esse aqui é 34,99 Esse eu acho que é aquele lá Maior 14 Esse é 14 Bonito também Tapete também não dá pra levar Só assim pequenininho Foi embora Como você vai levar isso na mala Me diga Eu vou levar na mão Ah, você vai levar na mão Eu não caio mais nessa Já caí numa dessa Na coruja Já Ele não caia no outro Vou pegar o elefante Ou esse O porquepim O porquepim Nossa, aqui Aqui, ó Esse aqui a Flávia tem Cadê meu elefante? Miguel Você levou ele dentro da casa? Vamos ver Ai, olha aqui É um kitzinho de panela Acho que é 9,99 também Olha aqui Que legal De fazer bolo Nossa, que incrível Esse aqui é coloridinho Achou uma cama Quem que é esse bichinho? Porquepim Agora a gente vai comer Olha o restaurante que grande Que é aqui Acho que a gente tem que entrar na fila aqui Essa daqui é minha Eu peguei a vegetable Alguma coisa E aí vem tipo uma almôndega Mas eu acho que é tudo vegetariano Sabia? É, acho que é Porque é diferente Não é carne E aí o Osmar pediu batata Não, mas eu acho que é carne sim Será que é carne? Olha aqui, não parece carne E aí eu peguei uma salada Essa salada aqui é 1,99 Aí esse prato é 3,99 Esse daqui é 6, né? É O que tá acontecendo aí? Eu troco esse urso aqui, mamãe Você achou uma almofada fofinha? Olha aqui Grudou num cone É cone? É um funil Grudou no funil No pelinho Esse daqui tá quanto? 30,99 Nossa, muito caro Isso é real Mas eu acho que é alguma coisa real Isso aqui Não é É sim, porque tem uma coisa estranha E é de ovelha Pelo de ovelha? Pelo de ovelha Ai, Miguel, devolve meu filho É uma ovelhinha que tá aqui, filho Ai, tadinha Eu falei? É caro demais pra ser uma capa da almofada Deixa A ovelha, né? Tadinha da ovelha, mamãe Tá refletindo uma sombra desse negocinho aqui, ó É um caminhão? Estamos na parte de lustre Quem sabe quem tem um lustre desse daqui comenta aqui embaixo Você se depara com uma bola no meio da solstada? Nossa, aquele lá é mais bonito Mas daí você não quer mais a bola Você quer uma premissão 129 Ai, lindo esse também Olha que lindo isso aqui Tô apaixonada pelo balão, mas o Miguel gostou da estrela É 6,99 Estava eu olhando aqui Gente, olha aqui que surreal 7 dólares Quanto sai isso aqui, amor? 25 reais Olha só E aí você vem aqui E pega a caixa É desse tamanho Só que é super pesado Mas a caixa é pequenininha Olha só Já com o imposto Eu acho que ficaria uns 30 reais, né amor? No máximo, assim Nossa, ficou outro carro nesse bairro, né? Oi? 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 É o gato Não é o que você vira? Não é o que você vira É o que você vira? Äh, não O que você vinha? Especa Aqui na frente Olha só Vamos lá É o que você vira aqui Saímos da Ikea Pensa numa loja grande Tô com dor nas minhas pernas de tanto andar naquela loja E aí viemos aqui pro Super Target E aí o Miguel tava tirando a sonequinha dele E não consegui gravar pra vocês ali na loja do lado Mas aí a hora que a gente chegar no hotel Eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou Olha que lindo Acende, ó Mostra o urso Que isso? Tem um monstro aqui? Mas aqui é um pouco mais caro Leão Leão Olha só esse abajurzinho Que coisa mais linda Olha que lindo esse abajur Mas tá sem preço Mas ele tá com 15% Off Olha esse daqui 29% Não Ele tá 13,89% E a sessão de roupas Ah, tem sessão boa atrás lá Qual? Eletro Eléteros, TV Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos aqui no hotel e gente Pensa num quarto que é escuro A gente comprou esse daqui, ó Acho que eu cheguei a mostrar pra vocês Pega ali pra mamãe Pra mamãe mostrar Pra gente pôr no quartinho do Miguel, ó Obrigada, meu amor E coloca na parede Assim, ó E esse daqui eu comprei pra pôr no quarto do Miguel Pra pendurar a bolsa Essa toalha Vem três Foi 3,99 dólares Mais ou menos 15 reais Ele é um plástico bem grossinho E eu acho que vai ficar bem bonitinho no quarto do Miguel Comprei essa barra aqui que eu mostrei pra vocês Não consegui não trazer ela É de pôr assim E os potinhos pra gente colocar lápis de cor De cera Essas coisinhas assim Eu vou tentar fazer uma mesinha lá pro Miguel no quartinho dele Pra ele pintar Então acho que vai ser muito útil Aí eu comprei quatro Não, mas eu acho que não vai caber quatro Era pra ter comprado três Eu comprei quatro Foi 1,99 a barra E dá, eu acho que uns 7 reais Aí o potinho foi 4 por 79 centos E deu 3,16 dólares Mais ou menos 10 reais Comprei o balão azul Pra deixar do ladinho da cama do Miguel Eu quero colocar bem do ladinho assim, sabe? E tem uma tomada que fica do lado da cama dele E esse daqui foi 6,99 23 reais Comprei essa prateleirinha aqui Que eu já tava querendo há muito tempo Pra colocar os livrinhos do Miguel Ela é pequenininha assim, ó Porque ela não é exatamente pra quarto Ela tava lá exposto como se tivesse temperinhos aqui dentro Mas ela tava bem baratinha Ela tava 3,99 E a que tinha lá era um pouquinho maior assim Pra pôr livro E tava 19 dólares Então eu peguei essa daqui Que é a mesma coisa Eu não sei se eu vou pintar Mas eu acho que tá no tamanho bom Me arrependi de não ter pego mais uma E ele foi 1 dólar E eu gosto de pote assim Pra comer sucrilhos Esse daqui Eu acho que vocês Olhando assim Vocês vão falar Credo, que isso? Mas já vou montar pra vocês verem Peguei uma luzinha Essa luzinha aqui É aquelas que ficam penduradinhas Eu peguei pra colocar Em volta da caminha do Miguel Na casinha Na parte de cima E foi 5,99 Não, 4,99 Cês tão vendo, né? Tudo aqui pra colocar no quarto do Miguel Só esse daqui que é pra cozinha Gente, depois que tem filho É assim, ó A gente compra as primeiras coisas pensando nele É um porta-retrato Só que ele é assim, ó No formato de espelho Eu achei tão bonitinho E ele foi 99 centes Foi, acho que chutando alto Uns 4 reais Então Eu achei tão bonitinho Pra deixar lá na minha penteadeira Ou no meu quarto Aqui as coisas do Super Target Comprei, gente Isso aqui é a melhor coisa da vida Frappuccino Do Starbucks Foi 2,50 Lencinho pro Miguel Esse daqui foi 1,50 Aí aqui Esse moletom Que coisa mais linda Agora vai começar o inverno E As roupas do Miguel Ele tá quase perdendo tudo Então Peguei essa daqui Eu achei tão linda Diferentona, sabe? Viu, filho dinossauro? Ó, tem pizza Tem sorvete E aí Acho que vai ficar bem bonitinho No Miguel, né, filho? E essa daqui foi 5,99 Um óculos pro Miguel Foi 4,99 Ele sempre tá pegando Meu óculos pra usar E aí peguei batata também 3 Saía 1 dólar cada E Água O pramuzada Essa daqui foi 2 dólares E eu peguei assim Pequenininha Que o Miguel consegue Tomar sozinho Tem aqui também Que a gente foi na Na TJ Maxx Então aqui peguei Maison jar Quase do tamanho Da minha mão E ela foi 2,99 Olha aqui o que Que eu achei pro Miguel Uma roupinha de Boneco de neve Se eu não me engano Isso aqui é do Natal Eu acho que não vendeu Ele tá Vai lá abrir a porta pro papai Foi 6 dólares Agora que tá entrando Inverno, né Então Eu acho que o Miguel Vai usar bastante também Na nossa região É bem frio E é super quentinho Esse daqui E também Comprei essa máscara Foi 3,49 Tá todo mundo falando Dessa máscara Quer ver? Ah, não É essa mesmo Todo mundo falando dela Não sei se no Brasil É mais cara E aí eu ainda tomei Assim do estômago Não quero comer Essas coisas assim Tão forte Porque aqui A comida é um pouco Mais forte No tempero E aí eu tomei Refrigerante também Hoje no almoço Aí vocês imaginam Coisa boa Pra quem tem gastrite, né Bom gente Então é isso Ontem eu esqueci De finalizar o vídeo E hoje Estamos indo pra Orlando Vamos Passar primeiro Na casa da Fábia Quem não conhece a Fábia? Depois vamos pra Orlando Então Vou logar tudo Hoje pra vocês também E sai amanhã no canal Fica ligadinha no canal Da Fábia também Que ela vai gravar vlog Eu acho Mas é isso Um beijo E até amanhã Dá tchau, gal Tchau Tchau Tchau